E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar sobre banheira dentro da gaiola, certo? O pessoal tem o costume de tirar a banheira dentro da gaiola quando as calopsitas estão chocando, certo? Isso aí é o pior erro que existe, porque o ovo ele precisa de umidade, certo? Às vezes a umidade que tem não há, não é suficiente para o ovo. Aí o que a febre da calopsita faz na natureza? Sai do ninho, vai no lugar que tem água, toma o banho, volta para o ninho molhada e deita em cima dos ovos, certo? Então, a calopsita, ela sabe o momento certo de tomar banho, de deitar nos ovos, para passar a umidade para os ovos. Então não se preocupe em dizer que a minha calopsita deitou um balado nos ovos e os ovos morreram. Não existe isso, certo? Não existe isso. O ovo vai precisar de umidade, vai puxar a umidade, o ovo respira também, certo? Então, muita gente, às vezes liga para mim e fala comigo, André, a minha calopsita não conseguiu sair do ovo. Ela morreu dentro do ovo. Eu falei, rapaz, se eu botar essa banheira, não, eu tiro a banheira. Por quê? Se você tirar a banheira, o que vai acontecer é o seguinte, o ovo vai ficar mais rígido, vai ficar mais duro. Então, o filhote, quando está ali querendo sair, às vezes ele não consegue sair, às vezes ele fica colado na membrana. Então, isso tudo é falta de umidade, certo? E tem a questão também da bactéria, né? Que o filhote vai morrer dentro do ovo, por causa da bactéria. Mas, isso é uma coisa a parte, isso é questão de doença. Bora voltar para o assunto. Então, essa questão de ter a banheira é muito importante. Aqui no criadouro, eu boto duas vezes na semana a banheira, certo? Elas vão tomar banho, tranquilo. Quando ela está com ovo, todos os dias. Boto de manhã e tira tarde. Então, a dica de hoje foi essa sobre banho. Eu sei que a galera sempre pergunta, então bora lá logo responder algumas coisas. O tamanho dessa gaiola aqui é 1 metro, por 45 por 50, certo? Quem quiser saber a medida, já está sabendo aí. Eu vou virar a câmera aqui para vocês. Pronto, aquilo ali é semente de arueira, certo? Que eu boto para a escalopsita, ela come bastante. Adoro semente de arueira. Olha aí, ó. Eu sempre boto esses pendões porque a calopsita vai comer, vai fazer bem para ela e também para diminuir o estresse, né? Porque a calopsita está aqui na gaiola, então em alguns momentos ela vai se estressar com alguma coisa. Então, ela vai lá no pendão, quebra, destrói tudo. Essas dicas aí, pessoal, eu deixo no Instagram, certo? Todo dia eu boto uma dicasinha no Instagram. Então, quem puder seguir meu Instagram, vai lá no meu Instagram, segue meu Instagram. Meu Mundo Pet 19, certo? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E não tire a banheira dos seus ninhos, certo? Quando o casal estiver com ovo, deixe a banheira de água. Valeu. E a troca de água tem que ser diária. Tanto do bebedouro, quanto das banheiras de água, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.